Tô chegando com o meu cavaco de prata, meu cavaco é de prata, de ouro é a minha felicidade. Mais uma vez aqui nosso sabadão de entrevista, legal pra caramba, quero agradecer a todo mundo que tem feito parte dessa nossa rotina de todo sábado aí, todos que já se apresentaram aqui, passaram pela gente. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores aí, pessoal que vem junto com a gente sempre, legal, pesadão, a minha equipe aí, meu querido Leonardo, Sônia, Duda, nosso querido integrante novo aí, o Zé Carlos, agora cuidando da diretoria de som de álbum da revista. E quero começar hoje dando uma salva de palmas muito especial pra esse cara que tem fai músico, irmã música, o cara é show de bola, porque também tá no meio da música, tem um samba maravilhoso, um grande vozeirão. Eu tô falando de Giante Souza, bate palma aí. Obrigado, Giante. Tô junto, meu professor. Tô junto. Obrigado, Giante, pela presença, meu irmão. Obrigado a vocês e pela essa oportunidade que você dá pra gente sair, né, o cara, a gente trabalha, o cara, né, e a gente está no começo ali, o sábado bacana. Eu só fiz uma receita, não. E você tá onde? Zona Leste, São Paulo? Zona Leste. A gente tem um lugar. A gente tem um lugar. A gente tem um lugar. É, tem um lugar bom, né? É, tem um lugar bom, né? É, tem um lugar bom. De samba, né? De samba. Tem muita gente de lá, Zona Leste, é um lugar bom, né, gente? A gente tá aqui, muito caraponte. Ali é o mesmo, é o sexto da polpa das pontas. É, eu sei, ali é bom pra caramba. E, graças a Deus, eu sou uma mulher de povo. Toda essa galera que me faz um lugar bom lá. É, tem que agradecer a eles também, né, por eu ter passado. É uma escola, né? É uma passagem na vida de cada um, né? Como eles passaram a minha, eu passei na vida deles, né? Eu sou Fernando César. Legal. O Jean de Souza, ele é filho de músico também. Tem irmã dele, irmão da Ivone Coelho também. Já começou uma carreira legal. Já fiz trabalho com o Jean, graças a Deus. Que bom pra caramba. Curtiu. Jean, fala uma coisa pra mim. No samba, você começou quando? Cara, eu comecei no samba, volta uns 13 anos. É, 13 anos. A mãe me atrapa no meio. 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 Ah, é? E, comecei... Eu comecei aqui. Eu comecei aqui. De pique de mão. E aí, de lá pra cá, eu comecei a despertar o interesse pelas formas. Né? E na... Particularmente do banjo. Eu sempre fui acostumado na rua. E... Eu tinha que ter um problema também. Eu... Eu ia colocar no cabaco, na minha sapata no meio. Eu comecei a acompanhar ele. Minha nervosa. E aí, eu comecei a pegar o cabacinho. Mas já não ia no banjo. Não ia entrar na banjo. Aí, meu primeiro banjo. O meu pai que me deu. Né? Meu pai que tava me emparrado. Me cavaco. Meus tios. Meus primos. Sempre foi... Com música. E... Eu... Crescia. Eu vim da GPM, né? Que eu tinha um filho. E... Já vi os prédios. Já vi os prédios. Não sei se esse nome. Ele foi um grande... Colaborador. Né? Pra tudo isso também. E... Eles três anos de lá pra cá. Aí... O cabadinho. Eu tô na minha vida. Eu tinha 15. 15 anos de idade. Aí... Isso é paixão, né? Nossa, paixão. Exato. E aí... Fala uma coisa. Além de ser músico. Cantor. Você também compõe, né? Eu andei vendo os trabalhos seus aí. Porra pra caramba. E quando puder acompanhar depois. E aí... Você é capaz de preparar. Compr.com.br. Lá... Gente Souza. Lá no site. Você vai ver o trabalho desse cara maravilhoso. Tem. Vai poder pegar os contatos dele lá também. Se você quiser contratar. Gente Souza. Falando em composição. Tem um samba certo. Que a gente ouviu. Que é maravilhoso. O pessoal vai ver você no palco. E vai ver. Esse samba que você tá cantando. Eu queria que você tivesse um pedaço inteiro. Não é possível? É. Você sabe que ele tá cantando. É. E esse samba é... É. Esse samba é... De meu aniversário. Esse foi um presente. Que eu recebi. Um parceiro meu. É. Um parceiro Maracola. Que é um outro grande grupo. Ele é um intérprete. De primeira. É um cara que eu... Que é meu esperanto. Ele é rapazão do Samba da Média, né? E ele... Me ligou. Pô. Ô, Jean. Você tem que ser samba lá e tal? É assim e tal. Eu quero dar essa samba seu aí. Pô, Maracola. É um presente de aniversário. Pra quê? Um presente de aniversário. Pra mim é uma satisfação. Porque... Quando você se propõe a pegar um trabalho de alguém. Né? Um salário de alguém pra gravar. Você vai investir tempo, dinheiro. Você vai investir esforço. É todo um investimento, né? Então, porque a pessoa pega o trabalho do seu trabalho pra gravar. E são reconhecimentos que... Caralho. Com valor. Com valor. Com valor. Com valor. A gente se compõe. Só valor. Esse samba não sabe. Fez um momento de inspiração. É... Esse samba, ele tem... Não tem o que. É de verdade não. É de verdade pura. É de verdade pura. É de verdade pura. Porque assim. Eu não sou daquele composto todo. Que senta. Toda que se senta. Faz um samba. Nem de nada. É coisa de compasso. E aí, quando eu colando. Vem a mania na cabeça. Vem aquela melodia e tal. Parece que a luta já vem desenhada. Escrita. E... Aí eu vou dar uma chance. É... Quero te fazer tudo isso. Toca um pedacinho dele. Pra gente ver. Vocês ouviram que isso é uma maravilha? Hoje, a gente usa. Quero te fazer tudo isso. Quero te fazer tudo isso. Quero te fazer tudo isso. O brilho tem um olhar. Sorruso no outro rosto. O vento é essa marca arrancada. Não vai ser fácil. Tanta vez é seu amigo. Vem com o seu sentimento. Te fazer tudo isso. Mas a verdade fez apenas reconhecer Um carinho do amor que eu sinto por você Pois sou eu que lhe penso, sou eu quem lhe peço perdão E é o que lhe disse que nem me lhe era essa paixão Leva quando tudo começou E a mulher acabou ainda a arte E o seu peito Eu quero te fazer feliz Apagar a cicatriz Eu quero dizer que vou fazer você feliz Sensacional Olha aí cara, dá uma olhada Ele vem focando até hoje Quando foi que você compôs esse samba? Esse samba, cara, está pesado Eu não estou lembrando não Mas a gente já tem uns quatro E agora o que lhe disse que você quis gravar ele? Então eu gravei ele, eu fiz um... Eu tinha um grupo de samba chamado O Pagano Feito E a rapaziada também deu cantar um nome e ele me ajudou muito E na verdade eu gravei esse samba com eles E a gente foi pro estúdio e gravamos três músicas de samba mesmo E ele entrou no meio Inclusive esse samba, a gente já estava em gravação A gente já estava em gravação Aí passou, eu passei por esse momento da vim desse samba Então vamos colocar mais esse aqui Que era pra dois Hoje a gente chamaria de bebê, né? Era uma demo, né? Era uma demo E aí ele entrou, a gente gravou Aí só que acabou o tempo E assim, comparado Os três samba, o final eu não descobriu E eu comecei a tocar E eu comecei a tocar Ele estava na hora de samba E o pessoal começou a gostar Aí eu fiz, deu um WhatsApp, né? A gente comecei a mandar pra todo mundo E foi, deu um retorno legal Aí eu comecei a tocar mais pra fora A força do estúdio Ele tem um retorno lindo aí, cara É, eu Pega, né? É Fácil de ficar lá Aquele chiclete, né? É, isso E o empêio me foi bacana A aceitação foi boa, né? Porque, creio ou não Ele é um samba Aquele não é antigo E nem é atual Ele estava no meio ali, né? Ele estava no meio Depois você é títico, depois você é tom Ele é lindo Mas é maravilhoso A gente percebe a tonalidade da sua voz Sua entonação Sabe que a gente tem que saber É o som natural Uma língua Jorge Aragão A gente deve falar o sonho de você, né? E quando você vai cantar Nas palmas, a pessoa não perde Pô, canta Jorge Aragão aí É, principalmente a Leboa É? É A Leboa é com a dança, assim O pessoal perde muito É, associando muito a voz A Jorge Aragão E é o seu estilo de samba, né? É Ensinar bolinha de beijo Sim, partidão Tipo mais aquela coisa, né? Fala na coração Eu tenho o partido alto também Mas, assim É o que eu perdi Ganho pra mim É mais essa coisa aqui Da emoção Da boa boa, né? É Eu acho que topo mais as pessoas É o Jean de Souza Revista Cavaco de Prata.com.br Para Jean de Souza Você vai poder pegar lá E acompanhar tudo o trabalho desse cara Inclusive Os contatos dele lá Que vai estar com a gente No nosso site Jean de Souza Vai estar no palco com a gente hoje Nós vamos gravar e lá Vamos mostrar pra vocês Um trabalho maravilhoso de Jean de Souza Eu acho sensacional Porque, como eu falei Você veio de uma família já Que busca E seu pai Eu tive um prazer Com esse seu pai Que toca um cavaquinho A filha São Bando Lí É, a filha São Bando Lí O próprio violão também É que hoje É que o papai não está usado A idade chega, né? Mas ele participou Isso aí, irmã Que é uma maravilhosa A nossa filha da Ivane Coet A minha irmã Eu sou fã dela Sou suspeito de falar Foi a pessoa que Eu Digamos que eu Pensei um pouco O samba Ela até cheguei a parar Porque, né? Ela teve de um motivo ou outro Parei, né? E ela pegou e me trouxe de volta Ela sempre me fazendo de volta Não foi só essa cerveja Mas ela sempre me... Já vem aqui Já vem aqui Já vem E dessa vez Ela me puxou E eu Falei, é isso mesmo Eu estou com você E é uma pessoa que Eu amo Você tem que agradecer Obrigado Foi nem você ter rescatado Já que sou do canal Que quer fazer esse trabalho Maravilha E essa negra É sem falar Eu amo Tia, você vem do trabalho Com a gente Com raízes do samba Você tem um samba Devo na neve Pode ser com o samba Você lembra dele, Zé? Lembro Lembro sim É assim Engraçado Que esse samba O tempo que eu fiz A letra ainda continua 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 É porque você falou É o que eu passo na vida Eu escrevo Apareceram nós Você tem um pedaço de livro Você tem um pedaço de livro Você tem um pedaço de livro É E o que você tem um pedaço de livro E quando eu acho que você tem um pedaço de livro Eu me deixou Já chegou Já chegou a conta de livro Já chegou a minha pesquisa Já chegou a minha pesquisa na cama Vai molhar o pochão Cena na rua Tá difícil E se bairro Em casa não tá o passo não Mais um dia eu saio dessa E morre essa situação Bebe na neve Mas um dia eu vou pagar Bebe na neve Bebe na neve Mas um dia eu vou pagar Me diz aí Com ele eu faço Se que ele bebe Não tem um pedaço de pagar Bebe na neve Bebe na neve Mas um dia eu vou pagar Sensacional aí Jean de Souza Galera Telefone da revista 951584829 Quem quiser se inscrever Para as entrevistas Aí é só dar um topo para a gente Então acessa lá Revista Carvalho do Prata Com o pôr Vai em entrevistas Beleza A gente não vai demorar muito aqui Porque como eu falei para vocês Que é o Jean de Souza no palco Ele vai se trocar lá Vai mudar de roupa Faça o visto do palco Fazer um trabalho maravilhoso Que a gente vai gravar Que você vai poder acompanhar Com a gente Carvalho do Prata Jean meu querido Eu queria te agradecer Por mais uma vez Você ter doado o seu tempo para a gente Eu vim participar da revista Para a gente É um prazer enorme De sambistas do seu gabarito Obrigado E quando eu vou necessitar É essencialmente a parte Nós estamos aqui Para divulgar Para ajudar O que eu puder fazer Para estar correndo junto Eu sou esse jeito Eu acho assim A gente tem que dar a mão pro outro Entendeu? Dar a mão pro outro Porque no samba principalmente É muito possível E Eu acho assim Quanto mais a oportunidade Você tiver De deixar alguém Puxa Puxa Porque é um palco Que estava parado Às vezes é uma coisa Nossa O povo precisa ouvir Não é verdade O povo precisa ouvir É claro Quem tem experiência Quem tem humildade E que tem mandado no samba Sem reconhecimento nenhum Não Jean de Souza Maravilhoso para vocês aí Obrigado Jean meu compadre Parceiro Estamos juntos Mostra um pouquinho Jean de Souza No palco aí Para vocês verem Que espelho Valeu gente Obrigado Tchau Olha eu sei Que eu amo O que você prometeu Tá lindo Eu vou igual Ao que você me deu Era mentira O que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Que não se deve crer Em tudo aquilo Que alguém nos diz No momento de prazer Ou de amor Mas tudo vem Eu sei que um dia vai E o outro vem Você ainda é de contar alguém Pra lhe fazer O que você me fez E aí Na hora do sufoco Sei que você vai Me procurar Ou a mesma conversa Que um dia me fez Apaixonar